Aí galera, beleza? Boa tarde, 16 horas 25 minutos Hoje dia 27 de agosto de 2015 Estamos aqui perto da represa Um acidente ali na frente O cara acabou de dar um L ali O cara deu um L ali Esse cara passou por mim, passou por um barco Tá vazio Acabou estragando a viagem Não sei o que ele fez ali Olha só, apreensou um carro Tem um automóvel lá, cara Preso lá no barranco Nossa Que coisa feia, bicho E olha Nossa, lá onde é que ficou? Ficou um automóvel lá Coisa feia Fiola Ih, rapaz Nossa, não ficou bom ali Coisa feia O cara se apreensou lá Sei não, mas se não morreu gente ali Ficou coisa feia O cara apreensou ali o carro O automóvel no barranco ali Eu até imagino que deve ter Imagino Veja bem Olha o detalhe do que eu estou falando Estou imaginando Eu não estou pré-julgando Não estou fazendo julgamento Estou não falando nada Mas ali tem um radar De 60 km por hora E Talvez o automóvel tenha freado Por causa do radar Se assustou com o radar E o caminhão veio E Impressou ele ali, né Certo? Parou muito seco Então, não sei É uma possibilidade, né Mas Só quem está no acidente Para saber o que aconteceu Mas é uma situação bem complicada ali Esmagou o automóvel no barranco ali Ficou Coisa horrível Ponte aqui do Capivari Acidente feio ali Ah, vergonha Tomara que não tenha acontecido nada Que tudo tenha Só sido Dando os materiais Deus protege Vamos devagar, galera Vamos devagar Principalmente essas áreas em obra Área de construção Área de radar Às vezes os caras não respeitam Passam no gás Aí Acontece isso aí Nosso amigo Dionísio Está lá atrás Vindo lá Vindo lá Vixe feio Valeu, galera Vamos tomar cuidado Nas estradas aí, galera Principalmente essas áreas de obra De coisa aí, ó É muito complicado, hein Valeu Posto represa aí na frente Situação complicada Tchau